Fala rapaziada e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Warzinho Um vídeo que a gente vai trazer uma dica que garanto pra vocês que 99.9% da população brasileira jogadora de World of Warcraft nunca pensou E se você não pensou, também assim como eu, já deixa aí o like, se inscreve no comentário, compartilha com o amigo, manda aquele salve Adiciona a gente do Instagram e vem jogar de gnominho mano Mas é que, eu tô de gnomo porque é parte do plano, tá ligado? Eu não vou falar o plano agora, no começo do vídeo, porque eu quero que vocês assistam um pouquinho mais Mas fica aí, mano, mais uns 15 minutos, não, uns 10 minutinhos no máximo eu prometo pra vocês que eu revelo o grande segredo, a grande sacada desse vídeo aqui Tem a ver com farm de gold, tá? Tem a ver com farm de gold, então, fiquem ligeiros Que eu tô, mano, cadê? Eu já tô com 48k na conta, véio Ontem eu fiz uns bagulho e deu bom, mano Eu vou explicar pra vocês também durante esse vídeo aqui, tá? É, eu não sei o que tem que fazer, digitar barra cenar Barra cenar Aqui é bem, bem rapidinho, mano, a gente vai fazer algumas missões Algumas não, pouquíssimas missões aqui Ok, já... Aí a gente vai fazer, tipo, matar esse bicho aqui, matar uns bichos ali em cima E já vamos matar o boss lá, entrar como se fosse simulação de dungeon do rincão E a gente já vai poder fazer o que a gente quer fazer pra poder fazer o dungeon Pra poder fazer o bagulho de gold Só que pra isso, a gente precisa de um novo personagem E eu garanto que nesse vídeo aqui, agora, já dá pra vocês perceberem algumas coisas, mano Só que eu não vou falar, cara, porque eu vou manter minha boca fechada E aí a hora que eu revelar o segredo pra vocês, vocês vão fazer assim, ó Oh my god, o Julio é um gênio Mas vocês vão ver, caras, calma, calma, calma Eu vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível Enquanto eu faço essas missões aqui Eu vou falar a respeito de Nemesis e Action House com vocês Porque puta que pariu de roda, velho Tamo fudido se a gente depender de Action House do Nemesis pra fazer gold, viu? Tamo fudido Maldita hora que eu falei, vamos pro Nemesis Vai ser louco Vai ser doideira Eu na área 52 Uhul Tudo que eu posto vende Tô fazendo mó grana Uhul Aí, vem o Julio pro Nemesis Aí, tô abrindo o cu, né? Porque no Nemesis os bagulhos não vendem Mas o que acontece, mano? Eu tô com um monte de coisa Eu tô com planta Eu tô com carne Eu tô com pote Eu tô com... Nossa senhora Eu tô até tirando pra tudo quanto é lá Não, vou começar aqui por cima Vou começar aqui por cima Que é mais jogo A gente já mata esse aqui Faz a volta lá por trás E termina aqui já pra poder entregar O que acontece, manos? Eu tava ontem jogando com a Karine E a Karine é uma das pessoas que farma gold Paga mensalidade com gold e tudo E ela tem me ensinado muitas paradas, tá ligado? Isso aqui que a gente vai mostrar mesmo É um bagulho que ela me falou Que é um negócio que eu nunca tinha pensado na vida E aí, por exemplo Se... É... A gente tava jogando junto E ela tem um char no Storm Raid E aí ela foi com o char dela Na Action House do Storm Raid E eu fui na Action House do Nemesis Falei, vamos comparar os bagulhos Vamos comparar Aí a gente comparou pote Valor de pote Comparamos o valor de minério Né? Eu não gravei Eu devia ter gravado, mano Essa comparação de... Dos bagulhos Ela tinha que ter ficado invisível também Burro, burro Aí, cara Praticamente o valor dos itens no Nemesis Tá inflacionado Mas tem uma explicação Por que que tá inflacionado? Porque Ninguém compra E aí O preço fica lá em cima Né? São poucos itens que tem no mercado pra vender Ninguém compra E o bagulho fica lá Chocando Aí você vai vender o seu Você vai lá Você pega um... 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 Por exemplo Um perigo Um perigo Um perigo Pesadão Que é aquele perigo Que você crafta lá Com coraria e tal Aí você vai Tá 500 gold o perigo Aí você fala Puta, estourei Tô com 15 perigos na bag Vou vender os perigos Vou ficar rico aqui Com isso Mas aí você posta o perigo pesado Aí dá lá 24 horas 12 horas 24 horas E o negócio não vende Mano O que que é isso aqui? Retalhar Retalhação E aí o negócio não vende Velho E aí Mano E você fica Meu Deus mano Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Retalhar ganha combo Perde combo Não, gasta combo Não tem algo Como é que eu vou fazer Dinheiro Sendo que Tudo que eu farmo Eu não Eu posto E eu não consigo vender Cara Infelizmente Pela situação Que eu tô vendo aqui Basicamente A gente vai conseguir vender As coisas Na Action House No Menezes Depois de Tipo insistência Tá ligado A gente vai Você vai lá Aposta Aí você Não consegue vender Aí o correio Manda pra você Você recebe aquela Mensagenzinha de correio E você fala Putz Vende meus itens Aí você vai lá É o mensageiro do correio Devolvendo todos os itens pra você E aí você perde dinheiro Da taxa que você pagou Pra poder depositar os itens Ao invés de Pegar o gold de lucro Né Você perde dinheiro ainda Mano Isso que é o foda É o dinheiro do depósito Mas Contudo Entretanto Todavia Dá pra fazer a grana Tá ligado Dá pra Se você for na base Da insistência ali Não é o ideal Né Você tem que ficar Martelando Pra poder vender as coisas Na Action House Mas Talvez mudar pra um servidor Que seja mais lotado Nesse momento Não seja uma boa ideia Vou Continuar insistindo Nameses mesmo Principalmente porque Minha principal fonte de renda Agora Vai ser Com Ah, isso aqui é em área? Não, não é em área Minha principal fonte de renda Vai ser com relação Aos campeões Né Aos emissários lá Que Mano Dá muito gold Ontem eu fiz Cada Cada baú Que eu abro do emissário Dá cerca de 1500 de gold Véi Tipo Só abrir o baú Aí eu abri o baú Eu vou e Vendo pro NPC Qual que é o NPC? Aí os caras me perguntaram Ah, mas esse evento Demora É Demora Vai acabar Não, é só simplesmente Você fazer o bagulho Durante a expansão inteira Você vai ter Esses emissários Aí você faz todos os dias E cada baúzinho 1500 de gold Pronto Ponto Não é 1500 certo Mas pode ser que você Pegue um pouquinho mais Um pouquinho menos Então o ideal é você Sempre fazer com os seus outs Né Porque como eu falei pra vocês No primeiro vídeo Quando você faz Com um Eita porra Com um personagem Não é gold Um personagem Vai caralho É gold de repersa Que é gold de transmog Só de transmog Eu vou gastar 1500 de gold No dia Tem gente que é assim Manos Outra dica pra vocês Para de dar transmog Deixa seus bonecos feios Porque se você ficar Dando transmog Você vai gastar Muita grana E a gente não percebe O quanto dinheiro Vai fora com transmog Velho Não tem condições Aí eu tô tentando Ficar na minha Tentando não Fazer Mogs Porque é complicado Tá E aí por exemplo Nossa tinha outra Desabilitar as runas Que prender capitão Puts grilo Eu não acredito Que eu não peguei essa Ah não Não essa aqui Não precisa não Tá certo Tá certo E aí guys A dica Principal mesmo É a gente ficar Vendendo os itens Só que tipo Mano No names No ponto em que tá Não sei se alguém Tá jogando no names aí E tem uma experiência Diferente Mas tipo Não farmei planta Pra vender Botei lá As plantas não vendem Botei E toma undercut Undercut é normal Tá Então não Fica interesse com isso não Mas por exemplo O valor Aí Não vende Ninguém Parece que ninguém Tá comprando Cara Ninguém tá fazendo Pote Ninguém tá Parece que as pessoas Elas Todo mundo tem profissão Essa é a impressão Que eu tenho Parece que todo mundo Tem profissão Aí o cara vai raidar Ele pega e fala Pô Eu tenho profissão Dia de terça-feira Eu vou raidar Então eu vou pegar E vou lá no Eu vou lá no meu Meu personagem Que tem a profissão Vou fazer os meus potes Vou fazer minhas coisas Vou farmar e vou fazer Essa impressão Parece que ninguém Tá usando a Action House Por conta dos valores Que tão lá E ontem eu quebrei Muita cabeça com isso Aí eu fiquei até decepcionado Eu loguei lá no Ares 52 Pra ver Aqui ó Vamos terminar Agora a gente vai fazer Meio que essa dungeonzinha aqui E é bem rápido ali dentro Então a gente já vai poder falar A dica desse vídeo aqui E aí eu loguei lá no Ares 52 Mano Eu farmei tipo Dois minutinhos Fui lá Botei pra vender Eu nem cara Foi muito rápido Já tinha vendido os meus itens Tá ligado Em compensação Em servidor cheio Vocês tem que ter noção Que o valor dos Nossa eu devia ter acumulado mais combo O valor dos itens É menor Por conta da rotatividade Tá ligado Então tá sempre saindo Mas é aquela coisa Você tá sempre vendendo Então você sempre conseguir vender Te estimula A Te estimula A continuar farmando mais Mesmo que você ganhe menos gold Te estimula A dar um farmzinho maneiro Deixa eu dar uma curadinha aqui E eu criei esse rugzinho aqui Cara Por um Único e específico motivo Que vocês A hora que eu falar pra vocês Qual que é o motivo Que eu criei ele Vocês vão ficar De cara mano De cara De cara com o Gabi E esse tutorial aqui é da hora Esse tutorial aqui Ele meio que engloba Tudo que tem no World Dungeon Por exemplo Eu escolhi Hug Então ele me ensinou A fazer o veneno Pra poder aplicar na arma Bem da hora E pra cada classe É um tipo de tutorial diferente Isso aqui no final é normal É igual pra todo mundo Mas tem partes Dentro desse tutorialzinho Aqui do rincão Que é específico Pra cada classe Então vale a pena Eu não upo mais char Ai eu era pra ficar invisível Eu não upo mais char Na zona de nascimento Dele normal Não tem paciência Eu acho que aqui É muito mais rápido E aí eu já vou sair Ele já vai praticamente nascer Onde eu quero que ele nasça Lá em Storm W Vamos vir aqui Vamos meter o invisible Eu posso stunar um Mas eu quero farmar Pão de combo Aqui ó Eu vou juntar cinco Nossa senhora Os caras estão me dando A bicuda aqui Eu não tenho habilidade Ah tem movimento Cinco Tome Deixa eu usar esse aqui Com cinco Ok Eu devia ter usado No bicho que tava Com a vida mais cheia Né mano Calma galera Calma Eu sei que vocês Estão muito curiosos Para saber qual que é Essa grande dica Que o Mestre Hully Vai dar pra vocês Mas Eu preciso matar Esses bichos aqui primeiro Paciência Isa Virtude Conseguimos mano Nossa Errei tudo aqui A pior abertura Que um Rogue Faz na vida Enrique Você cura Enrique vai curar Mano Eu queria ter um char Chamado Enrique Beleza Vamos juntar os O obo combo aqui Rugzinho é tenso De upar né velho Ele parece que ele é Muito devagar Perto das outras classes Esquisito Cara a frente Mas eu acho que Depois que entra na Entra na No espírito da coisa Eu acho que dá pra tirar Um dano bem da hora E é A gente vê isso Por conta do De altos rug aí Né mano O Dragon Boy É um exemplo Disso mesmo De rug Podem dar muito dano E o bom dele É que ele tem muito CC Muito controle de grupo Tá ligado Se você for um cara Que tem uma mentalidade De jogador pvp Você tá no céu Jogando de rug Olha os itenzinhos Olha os itenzinhos Pra nós Eu não vou Ué Encurralamos o gorgrote Eu acho que a minha É mais forte Mano Será que eu consigo Passar por essa turma Aqui sem Ah não dá Deu ruim Derrumpir Já tem derrubt Ok E agora Então Aí voltando a falar Sobre a A casa de leilões Guys Porque assim Não tem como A gente fazer o farm De De emissário Lá Da Dos pactos Sem fazer Sem pegar couro Pro meio da Da bagunça Sem pegar minério Sem pegar Sem pegar Sem pegar Planta É consequência Tá ligado A gente tá ali Pra fazer a missão Quando você olha no chão Tem um minério Um veio de minério Do seu lado Você não vai pegar Pô Mesmo você sabendo Que tá mais difícil de vender Você vai pegar Com certeza né Então A minha dica pra vocês Não é a dica Desse vídeo aqui Mas a dica É simplesmente Pega tudo Que vocês verem Bote profissão No seu char Mesmo a action house Sendo ruim Né Vamos ver Quem sabe aí Com a volta De alguns jogadores Né O A casa de leilões Melhore O pessoal se conscientize Então vamos Vamos pensar Pelo lado positivo Cara Só que Por enquanto Foquem Em fazer gold De alguma maneira Que não dependa Tanto da casa de leilão Eu vou focar Ai eu tinha que interromper Bosta Eu vou tentar fazer isso Porque Eu acho que Eu vou me frustrar Menos Mas mesmo assim Eu vou usar a casa de leilão Vou usar Vamos tentar E aí eu vou passando Minhas experiências pra vocês Aqui nesse vídeo Nesse vídeo não Nesse vídeo eu nem vou vender Na casa de leilão Ai interrupte Eu vou passando Eu vou passando minhas experiências Pra vocês E aí vocês vão tirando Com base Se tá dando certo As minhas vendas Se não tá Tá Eu vou Eu vou mandar alguns itens Pra vender Hoje nesse vídeo aqui E provavelmente No próximo Eu vou Eu vou mostrar O que que vendeu O que que não vendeu Tá Então fiquem ligeiros É tudo É tudo parte do plano Guys É tudo parte do plano Vocês tão olhando O Hulk com Gnominho E não tão entendendo nada Mas isso aqui É um bagulho Imprescindível Ó Tanca aí bicho Tanca aí Tanca aí Tanca aí Tanca aí Aí Primeira vez que eu fiz isso aqui Eu Eu fiquei Tancando ela Aí eu morri Aí não tem como terminar Você tem que vir aqui Perto do tanque Pra ele poder dar o taunt E aí depois você faz Aqui estamos quase terminando Guys É só matar esse bicho aqui É só matar ele E aí a gente vai poder fazer O O que é importante Algumas pessoas Já devem ter sacado Qual que é Por que que eu tô com esse char aqui Mano Algumas pessoas Já devem estar Ligeiramente Pensando Caraca O Hulk não vai fazer isso O Hulk não vai fazer isso Se alguma Ó Se alguém percebeu O detalhe O detalhe Que tá bem na tela De vocês Que eu Acho que 90% da galera Não tá vendo Se você tá vendo Deixa aí nos comentários Se você viu Porque Eu vou explicar daqui a pouco Mano eu não consigo fazer suspense Eu vou explicar daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Em alguns segundos Eu vou explicar pra vocês Beleza Pega isso aqui Fala com a mulher E bora lá que eu quero explicar Eu tô curioso Ok Não Vou equipar minha capa Eu quero ir pra Vento Bravo Me leve pra Vento Bravo Me leve pra Vento Bravo Cadê? Mano mas é muito fofinho né velho Uh Uh Gnominho De Hulk eu acho que combina demais Porque é pequenininho Pequenininho Arruaceiro Sair do grupo Ah é Tá me ensinando Sair do grupo Não tô nem em grupo Tudo bem Obrigado tutorial Por ser inútil Ok Agora a gente vai voar Lá pra Vento Bravo Então guys Vou começar a explicar Pra vocês aqui O que que é a sacada Desse vídeo A intenção Não é o país personagem Aí a galera já fica Caralho O Huli criou um Hulk Eu fiquei feliz Porque ele ia jogar Com a minha classe favorita E ele não vai upar A classe favorita Mano Por enquanto não Tá ligado Eu tenho que upar o meu Hunter Eu tenho que upar o Paladino Porque o Paladino vai ser Meu mineiro De Minas Gerais Comendo de pão de queijo E aí É Ah não Vai demorar um pouquinho Até essa A gente chegar no Vento Bravo E aí Eu vou deixar Esse personagem aqui Ele foi feito Especificamente Pra ficar Em Vento Bravo Na casa de leilão Aí já A mente de vocês Caralho Se eu tenho um personagem Na casa de leilão É só eu mandar os itens Pra ele E ele Eu deslogo logo E ele já tá lá E ele já pega os itens E já vende os itens É melhor do que eu fazer Aquele rolê Sair lá de corte É da casa do Capiroto Voltar pra Oribus Oribus Eu pegar o portal Do portal Assim lógico né Se você for um mago Você tá rindo da minha cara Mas de Oribus Pegar o portal E ir pra Vento Bravo Pra Vento Bravo Pra ir na casa de leilão E no Nemesis A gente não tem O luxo De chegar em Oribus E ter Tipo 3 pessoas Com aquela montaria De 5 milhões Tá ligado No Área 52 Quando eu loguei ontem Era 2 horas da manhã Tinha umas 3 montarias De casa de leilão lá Então você não precisava Fazer esse rolê todo né Você pode explorar a cidade Com o Lindinho Enquanto eu falo com o Rei Não mano Não 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 Abandona 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 a missão Ok Eu acho que tem como skipar Eu conheço o Vento Bravo Obrigado Ok Vou pegar só essa aqui De falar com o Rei E beleza A gente vai vir aqui ó A gente vai Tem a crona ali né Pra gente poder escolher a expansão Que a gente ia querer fazer Dungeon Mas não quero falar com a crona A gente vai vir no Distrito dos Anões E vamos deixar o personagem ali Tranquilo A hora que chega lá Eu vou revelar um outro Segredo desse vídeo Que vocês não viram Tá E aí Tendo esse personagem Por exemplo No meu caso Específico Mas vale a pena Porque eu tenho Um SSD M.2 Aquele M.2 Nivime lá né Parece bagulho de shampoo de cabelo Nivime O novo SSD Aí Eu deslogo Logo muito rápido Então quer dizer que Se eu deslogar E logar numa parte Que tem poucos players E logar rapidão E ir lá pegar meus itens E botar pra vender E voltar e deslogar E logar no meu outro personagem Acabou velho Mas eu acho que eu não tenho Brinquedo de correio Uma das dicas Seria ter o brinquedo de correio Pra você poder de qualquer lugar Você pegar e mandar os itens né Seria maravilhoso Mas eu não tenho Mas eu vou correr atrás disso aí O quanto antes Pra poder facilitar ainda mais minha vida Mas isso aqui é dica Pra quem Pretende vender os itens Eu não quero ficar viajando toda hora Ah Eu tô lá Igual eu falei pra vocês Tô lá em corte Eu tô lá em shadowlands Eu tenho que vir na Na casa de leilões Em óribus Não vai ter os caras Com as montarias de 5 milhões Pra poder facilitar pra nós Aí eu vou pegar E vou ter que voltar aqui mano Mó rolê E depois eu tenho que ficar usando Pedra de regresso O bom do xamã é que no caso Ele tem um teleporte Que é uma skill né Então GG Well played Aqui ó Aí o que vocês vão fazer Vou vir aqui Casa de leilão Ó Temos Tica Tica Eu vou Fazer isso aqui Eu acho que eu não Eu vou ter que comprar o bagulho De montaria mano Isso é importante Porque aí eu posso Sumonar a montaria De vender os bang Vender os bang Senão eu vou ter que ficar Vindo aqui ó Falando com essa tiazinha aqui Não é você Fala tiazinha Vende tudo Vende tudo Vende tudo Vende tudo Dei gold De gold De gold Não na casa Esse aqui não Vende tudo Vende 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 Aí mano Cara tinha que Desequipar só Clicando né Vê se vocês Conseguem pegar A referência agora Que eu vou passar Pra vocês Se liga nessa Referência Aí Vou deixar assim Não Sem isso aqui também Aí Só de botinha Mano Eu criei Esse gnome aqui A informação Que eu falei Pra vocês No começo Do vídeo Que tava na tela É o seguinte Olha o nome Dele Nubank O nome dele É Nubank Aí eu coloquei Um barbinha roxinha Tá ligado Pra gente Simplesmente Poder fazer O trocadalho Do carilho De Estou mandando gold Para o Nubank Estou depositando No Nubank Estou fazendo tal coisa No Nubank E aí É o alt Que vai ficar Responsável Por pegar os itens E vendê-los Aqui Na casa De leilões Uma coisa importante Mano Eu já vou mandar um gold Pra ele Pra eu poder comprar Umas bags maiores Porque como ele vai lidar Com isso Eu preciso de bag Então Vou fazer o seguinte Eu vou já desconectar Agora reparem Na velocidade De desconexão E conexão Do meu personagem É lógico Eu acho que o meu xamã Ele tá em Oribus Então Pra quem tem SSD Isso aqui é bom Não demora Tanto tempo Assim Aí dá pra Dá pra fazer Ainda foi demorado Acha que tá demorado Tem que formatar o PC Beleza Tô logado Tá E aí o que a gente vai fazer Toda vez que eu Farmei Peguei meus itens Peguei tudo Por exemplo Nesse personagem aqui Eu tenho Eu tenho Perícia com erborismo Culinária Então se eu quiser Fazer alguma coisa Eu já vou fazer Com esse personagem aqui Tá ligado Vou fazer Vamos supor que Não tem nada Que eu posso fazer Eu não consigo Fazer nenhum frasco Olha Falta um pouquinho Pra poder fazer um frasco É Realmente eu não consigo Fazer nada Aí eu vou Craftar com esse aqui E aí eu venho aqui Lindamente Vou mandar Deu até sono Meu Deus Vou vir aqui Enviar uma carta Aí eu vou procurar Nubank Vou mandar Aí que tá o trocadilho Vou mandar o gold Pro Nubank Vou mandar os itens Pro Nubank Aí eu mando Nubank Aí eu mando Um AE Isso aqui não preciso Eu acho Pra não ficar vindo Aquela cartinha chata Eu vou mandar meu gold Porque ele vai ser O responsável Por guardar os depósitos Eu vou deixar Só 47 gold Vou deixar Vou deixar 4 gold Aqui 370 370 Aí E vou mandar Algumas coisas mano Nesse começo aqui Ele é mais chato Porque você vai Tá meio que limpando Sua bag Com o seu personagem principal E depois Quando você começar A se adaptar Isso vai ficar bem tranquilo Aqui ó mano Eu tenho um lendário Que eu tô tentando vender Ele O preço dele Eu comprei Há 6 meses atrás Ele tava Muito caro Tava tipo 60k Aí Ontem tava 35k Aí hoje já caiu O valor dele pra 15k Então É foda Isso dá umas Tristezas na gente Eu vou mandar uns peixe Ó Peixe é bom Vou mandar uns peixe Aí as plantas Vou mandar também Tá ligado Tudo que você achar Que vende Ó 79k Tudo que você achar Que vende Aí vai encher os slots Aí você manda Eu acho que não vai Eu não vou ter gold Pra mandar mais coisa Beleza Ó Isso aqui 40 gold Manda 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 O que mais aqui Se tem mais alguma coisa Essas coisas eu não vou vender não Aqui são meus equipamentos Carne tá muito barato Isso aqui eu acho que nem Catalizador alquímico Vou mandar Não sei se vende Mas vou fazer o teste Aqui tem uns peixe Ó Mais linguado Ninguém compra E esse aqui Isca de olho Mas tá vendo Isso é isca aqui Coisa que é fácil de pegar Velho Não sei porque tá tão caro não Isca de não sei o que Beleza Mandei Minério por Nubank Aí a intenção é a gente fazer isso com todos os chares Tá A gente vai vir Eu vou vir no meu creatina aqui Aí o creatina Ontem eu fiz a missão do Dos emissários né Aquela missão dos Dos caras dos pactos lá Eu fiz com creatina Fiz com o Huli Que é o xamã Fiz com o mago O mago tinha três velho O mago só Só na missão que eu fiz Eu vou mostrar De três missões que eu fiz Dessa aqui ó Eu vou mostrar quanta de gold Que eu peguei com o mago Pra vocês Muito da hora E como eu tava em cal Mano Foi um bagulho muito legal de fazer Deixa eu Virar a forma de Tigre Leopardo Aí a gente vai fazer o seguinte Enviar uma carta Nubank Aí O que que eu tenho aqui pra vender mano Os couros Nesse personagem aqui Eu pego os courinhos né Tem uns couros que eu vou tentar vender Tem uns que não vale a pena mano Esse aqui Com certeza que não é esse valor aqui Se for também Jesus Vou ficar rico só naquele couro Pó tenebroso Aí tem glória da ascensão Tem umas plantinhas aqui Esse aqui também Olho de Vou tentar vender Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que não Acho que não E o meu gold 24k 24k Eu vou deixar 168 aqui Pra futuros Repairs 24k Enviei Nubank Enviei Aí o que que a gente vai Vai no outro Vai no próximo Vem no mago Vem no mago E aí guys É simples É simples A gente Isso aqui vai possibilitar A gente A pegar os itens E não ficar com ele na bag Enchendo Ó Vem de um negócio aqui O que que é isso Muito bom Pega tudo Vamos lá Enviei a carta Nubank Nubankzão Aê Vamos mandar Aqui ó mano 5k Com 3 887 Com 3 baúzinhos Daquele de omissário Que eu fiz ontem E tipo Em meia hora Dá pra fazer tudo Tá ligado Ah beleza Vou deixar 51 Não 885 Vou deixar 2 gold aqui E aí aqui mano Eu acho que eu não tenho nada Pra poder mandar Pra vender não Não Aqui tá bem safe Não farmei nada Minha profissão aqui Também não É das melhores Posso tentar mandar Esperio Mandar perdio Enviei Beleza Tá Eu vou fazer isso Só com esses 3 Out No Agora Porque nesses outros Aqui não tem nada Aí ó O Nubank Que é o meu banco Tá Já posicionado Estrategicamente Pra receber Esses Benefícios Aí é ele Que vai ser o cara Que vai trabalhar ali O Nubank É o investidor Você vai depositar No Nubank O Nubank Vai pegar os bagulhos E vai investir Ó Eu vou pegar Eu não vou pegar Eu vou pegar só um Só esse aqui ó Não Só esse Vou pegar o gold E a carne E com esse gold Eu vou ali comprar bag Porque senão Vai ficar uma merda Com um tanto de item Tem que trocar bag Aí você vem aqui ó Vamos ver Onde que eu acho Bolsa Será Micelâneos Planta Culinária Gemas Aperfecionamento Consumível Glifo Mercadoria Receita Item de missão Diverso Sucato E reagente Não Eu nunca comprei Bolsa assim Deixa eu digitar aqui Bolsa Quantos slots 32 slots Mano Bolsa antiga De erudito Eu não sei se essa aqui É a bolsa meta Que a galera usa Eu acho que 32 slots É uma bolsa boa 16 slots Nossa senhora Facada Olha a diferença Do valor que sobe 30 slots Tá 370 1k por bolsa Mano Eu vou comprar essa aqui Velho 30 slots Vou comprar várias Dessa Eu quero Uma Duas Três Quatro Ok E aí O bom é que a gente tem um speed também Cara E a gente pode utilizar esse speed toda hora Agora eu vou pegar as bolsas Só as bolsas Tá Não vou pegar os outros itens agora não Porque senão vai encher Não Ai caralho Que ele Achei que Eu tinha pegado errado Aí você faz isso aqui Essa bolsa Vem pra cá Sim Essa bolsa Vem pra cá Sim Essa bolsa Ah agora não tem Eu não tenho que E essa bolsa Vem pra cá Ah Baú vinculado Que isso Pronto Houston We have We have A bag Beleza E agora a gente faz o seguinte Agora a gente abre tudo Vou ficar rico Uhul Venha dineros 44k De money De money Que é o que a gente tem Praticamente 47k na conta Deixei um pouquinho nos outs Né Tem um Eu vou poder sobreviver E esse cara aqui é o cara que vai guardar o nosso dinheiro do Do Ficando milionário Tá Então Deixa com ele Deixa com ele aqui Agora a gente tem que procurar sobreviver com os outros char Com o dinheiro que sobrou Mano Eu não Eu Em hipótese alguma eu vou vir nesse boneco aqui E vou tentar pegar o dinheiro dele Isso aqui é uma maneira de evitar também que você vai no NPC de cortar cabelo Transmog As coisas E fica tentado Ah eu tô com 40k ali Vou comprar então Ah tô com não sei o que Porque que Mano Cai muito dinheiro de vocês aqui E a gente nem percebe Tá ligado É um negócio muito Aleatório Preciso chegar mais perto Esse bagulho aqui velho Eu vou Estar longe demais Jogar fora Porque eu quero ficar peladinho Porque meu intuito é só Fazer a negociação mesmo velho Item de herança também Então Né Se uma hora eu resolver upar esse personagem aqui Não vai chegar Vai chegar um dia que o Nubank vai ser mais do que um banco de investimentos Ele vai ser Parte do nosso Desenvolver da expansão Mas enquanto esse dia não chega A gente vai utilizar ele Aí aqui ó Com base no Accionator Eu posso até vir aqui Fazer a varredura do Accionator Pra poder ver os valores atualizados Beleza E aí eu vou vir aqui em vender Repara aqui Vamos botar em 12 horas Porque em 24 horas A taxa eu acho que aumenta Vamos botar um negócio aqui Em 20 Em 24 horas Depositar o gastão de prata Em 12 horas É a mesma coisa Em 48 horas É a mesma coisa Por que velho não muda É só por causa do item? Ah aumenta Se vender aqui é mais 200 e pouco Se vender aqui é mais 300 Se vender aqui é 21k Mas isso aqui eu acho que tá zoado o valor Mas eu vou pôr Porque vai que né Isso aqui eu acho que Mano eu nem sei como é que Só desfolar vem isso aqui Tá ligado? Então tá super inflacionado Não vai vender Tá? Mas eu vou criar aqui Porque o não nós já tem Mais 200 Esse aqui também não vai vender Certeza E aí a gente consegue Com um único personagem Fazendo esses Esses posts na Action House A gente consegue começar A ter noção Do que que tá vendendo legal O que que não tá vendendo O que que eu vou farmar mais O que que eu vou farmar menos Entendeu? Cara se eu vender o pelego pesado Que é o que eu farmo com o meu druida Tá ligado? Isso aqui a gente tem chance De dropar ele já pesado Ou a gente tem chance De dropar uns outros pelego Que a gente com coraria Consegue transformar em pesado Só que tá 348 Tomara que esteja saindo bem Que se sair bem A gente vai se sair bem também Né? Isso aqui não é pra vender Burro Vamos colocar aqui O peixinho a 140 Nossa senhora Peixe também A galera da culinária Isso aqui não vai Não sei nem porque eu trouxe Mas eu vou pôr As plantinhas As plantinhas Eu ainda tenho que fazer o teste De colocar a planta Olha tá vendo Essas mixarias aqui velho Se não vender Eu já vou vender direto Pro NPC Tá ligado? Eu quero Eu quero coisa que Me dê pelo menos 500 gold Ó tá vendo? Pra que eu vou vender isso? Esse aqui eu já vou jogar até fora O lendário Que tá 15k Eu vou passar ele pra frente Porque Ele tava 35 Agora ele já caiu pra 25 Tudo bem Se vender Ah por que eu volto pra 24 horas? Que doido É worth Não vou vender 121 gold De mixaria Acima de 500 Vale a pena botar pra Ó Mixaria Isso aqui é planta Planta Tem mais chance de sair Isso aqui Runo do aprimoramento Não sei pra que serve Vai tá 79 Vou vender E aí cara Tem um cara que vende Eu acho que aqui É tudo pertinho Então dá pra gente já Ah não tô conseguindo vender esse item Vou liberar a bag aqui E já vou mandar embora Muito bom Essas bag aqui ó Já pode excluir também E aí você deixa o seu personagem Preparado para Operações financeiras Mano Esse aqui É o meu investidor Tá ligado? Aí ó Fiz tudo que eu tinha que fazer Desloga Deixa ele do lado do correio Porque a hora que você Vê que recebeu alguma coisa A hora que você vier na tela de A hora que você tiver na tela de login aqui Vai aparecer o símbolo do correio Pra ele Esse aqui sempre vai ter símbolo do correio Sendo de ouro Que eu vendi as paradas Ou sendo de Itens que estão sendo devolvidos Aí a gente vai fazer aquele negócio Vê a sacada Se o item é vendendo bastante Continua o farm deles Senão A gente começa a farmar outras coisas E a gente vai vendo O que é legal O que não é Pra gente começar a trabalhar Com a Action House Lembrando O que eu falei pra vocês No começo do vídeo Tá vendendo pouco Os valores estão inflacionados Então Nesse primeiro momento É ter paciência Tá? Pode ser que a gente não fique rico Com a Action House Mas É uma coisa que a gente não pode Deixar de trabalhar Principalmente pra série Eu tô fazendo mais dinheiro Com os emissários Com aqueles Cara dos pactos Mas Todavia Contudo Entretanto A Action House Tá ali pra gente utilizar E não é possível Que no Nemesis Não tenha as pessoas Que vão querer comprar pote Que vão querer comprar planta Que vão querer comprar minério Pra poder fazer seus craftings Tá ligado Não é possível O servidor Tá mediano ali Com pouca gente Mas Também Tem gente que faz Esse tipo de conteúdo Então O negócio é a gente insistir Beleza Então essa foi a dica Do vídeo de hoje Pra vocês Um negócio que eu queria agradecer Carine Carine Obrigado Você iluminou minha mente Como eu falei pra vocês Subiu assim Que eu nunca pensei Em ter um out Na casa de leilões Pra poder mandar as paradas Né E agora Quem não sabia Dessa dica aí Por favor Deixa nos comentários Ó Eu vou fazer o último teste Pra vocês O meu xamã tá em Eu acho que eu não tenho Xar em Ó Eu vou logar com o mago Antes de acabar esse vídeo aqui Eu vou logar com o mago E vou lá em Oribus Tá Pra vocês verem Um rolê Lá O mago Mesmo se eu não estiver em Oribus Eu tenho o portal Então é safe Portal ou teleporte Oribus Oribus O bom de jogar de maguinha É isso aqui ó GG well played Tá ligado E já tem missão nova Pra fazer Não tem Já fiz a de ontem Ah tem a mesa mano Mas a mesa Dos trabalhadores forçados ali Eu deixo pra fazer pelo celular Então é Lá do trampo Eu logo Uh deixa eu fazer Minha missão Pegar uns goldinho Aqui do trampo Ah moleque Ó Vamos ver se a gente Acha alguém Que tenha montaria Agora são 10 e meia da manhã 11 horas Vamos ver se a gente Andando aqui em Oribus A gente consegue ver Alguém que tenha montaria De coisa Caso a gente precisasse Vender alguma coisa No leilão Vamos ver Geralmente aqui ó Perto do correio mano Tem um Tem sempre um malandro Vai malandro Deixa aqui Sua montaria De 5 milhão Deixa Ah tá vendo Não tem velho Os caras no Nemesis Parece que não é tão falido Tem Transmode Não tem Tá ligado Agora Eu vou lá É teste Pode ser que não tenha ninguém também Mas é um teste Que eu quero fazer com vocês Eu vou lá no Ares 52 Que é um servidor Populosíssimo E a gente vai fazer O mesmo esquema Eu acho Ai saudade do E-protein Mano E-protein Meu menino Eu vou com o guerreiro Meu guerreiro Se eu não me engano Ele tá em corte Será que ele tá em corte Eu tava fazendo um testezinho De farm de minério Aqui também Vamos ver É realmente Estou em corte Ó eu peguei uns minérios Ontem ó 86 gold Minério de elétrico Peguei pouquinho Ah Qual que é a melhor maneira De voltar pra lá A pé velho Puts Mas eu tô longe Tô longe Tô longe Os bichos vão me derrubar Da montaria Porque eu não tenho Bagulho de montaria Vou tentar ir a pé Vai Se ninguém me derrubar É worth Se me derrubarem Not worth At all E se a gente ver Algum veio de minério A gente para Ah se bem que Olha aqui também Outra coisa Eu tenho 60k Que Deus do boneco Veio Puts Deu vontade de transferir Esse char Só por causa Desse 60k Que eu tenho nele Seis bota fé Ele tem as missões Do pacto Pra fazer Nossa senhora Tá Esse boneco aqui Tá querendo que eu jogue com ele Ele tá com aquela Olha aqui os veios Olha os veios Aparecendo Rapaziadinha Aí aqui ó Uh Faria isso Ok Já fizemos Vocês viram que tava 82 gold né Já fizemos 160 gold Nesses dois segundos Que a gente parou Pra pegar um veio De coisa ali Foi 160 gold Que veio pro bolso Porque a gente E aí por exemplo Você tá fazendo missão Ah tô fazendo missão Tô caçando montaria Em corte Porra Pega os bagulho Não tô falando Pra vocês pegarem E ficar fazendo farm Ah vou deixar de jogar De fazer missão De evoluir meu personagem Pra poder Ó aqui a gente achou um ó Aleatoriamente A gente achou Malandra aqui Tranquilidade Fazendo O Nada Porque esses caras De montaria de 5 milhões Geralmente eles tão parados Trabalhando Com action house Então E se o cara tem uma montaria De 5 milhões O cara é um deus Do farming Então Já fica aí Né O cara já trabalha bem Tem uns caras que são Ligeiros Eles compram os bagulhos Na baixa E revende Cara Tem uns mano Que é muito 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 bom nisso Tá ligado É outra estratégia Você pode ficar sem farmar Nada no jogo Mas você abre a sua action house Ali e você fica olhando Os valores Pra ver quanto Que você costuma Pegar Por exemplo Ah um minério de elétrica Custa 86 gold Aí você vê Putz Mas tão vendendo por 60 Tá barato Vai subir isso aqui Aí você compra tipo 5 mil Limpa a action house E Aí depois Subiu o valor Você vai e vende Seus 5 mil Pelo valor de 86 Tá ligado Pra um minério Por exemplo Um minério que era 86 Você comprou por 60 Você ganhou 16 de gold Mas pra 5 mil minério Que você comprou Mais barato E vai revender Eles mais alto É muito gold Sem fazer nada Velho Tá ligado Ó já tinha um cara aqui Já tinha um cara de Ó já tem 2 aqui Já tem 2 malucos aqui Vamos ver se a gente consegue achar outro Tá ligado A importância de ter esse out Na casa de leilões Velho Tá ligado Pra quem joga no servidor Que é com menos pessoas Igual Aqui Acho que já não vai ter mais ninguém Não mano Porque ali Se eu quisesse vender alguma coisa Eu teria facilidade Pra Oribus Eu venho direto Aí eu vou Tem um cara aqui Parado fazendo as negociações dele Falar Irmão Deixa eu usar essa montaria aí Rapidão Só pra poder Né Aí o cara fala Pode usar Fica à vontade Mentira Se eu tivesse essa montaria Eu visse que os caras Chegavam do meu lado Pra poder fazer as coisas Eu ia fazer só assim Ó Porque aí sai né Da tela O cara tá lá Apontando os bagulho Pra vender Eu ia fazer Ia ser muito engraçado Mano Eu ia ser o pior Ainda bem que eu não tenho Mano É por isso que eu não tenho Porque meu coração é maldoso Olha aqui rapaziada Então Fica aí Essa dica maravilhosa Pra vocês Eu vou começar a usar A de agora em diante Né Não vou ficar aqui Muito tempo nesse servidor Porque dá gatilho Vou voltar lá pro Brasil Pro Nemesis Ó Eu tenho dois Charno Azaralones também Só que é dois Hordas Dois Hordas Beleza Então Não vendemos nada ainda Porque já poderia ter aparecido aqui Os menuzinhos Mas vamos esperar aí Que em 12 horas A gente consiga vender alguma coisa Pelo menos Se não a gente faz o mesmo trabalho De voltar tudo pra Action House Beleza Um beijo pra todo mundo E manos Eu acho que hoje a noite Eu vou fazer uma live Tá Jogando Fazendo as missões Catando gold Fazendo missão de gold Fazendo DG Fazendo o pano personagem Talvez A gente jogue com o Hunter Ou com o Paladino Talvez a gente faça BG Então vai depender do espírito na hora Mas Eu vou deixar programada a livezinha Se você puder colar Vai ser um prazer te receber aqui no canal Beleza Um beijo pra todo mundo Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto guys Até dois